Nossa, a gente tem muitas, né? Mas uma que me marcou muito foi no início da minha jornada como professora, né? Quando a escola me chamou para poder dar aula. O que que acontece? Eu, na época de 2017, eu iniciei a minha turma e tudo. No final de 2018, mais ou menos, eu tinha um aluno que ele trabalhava já dentro de uma clínica veterinária e estava fazendo o curso justamente para poder ter a profissão de auxiliar veterinário na carteira. E esse aluno, ele trabalhava com essa veterinária há anos, há anos, há anos, há anos e via todos os procedimentos que ela fazia. Inclusive, ajudava ela nos procedimentos. Beleza. Esse aluno se formou como auxiliar veterinário, abriu o próprio pet shop e começou a fazer o quê? Castrar animais dentro do próprio pet shop. Entendeu? Gravíssimo. É algo gravíssimo. Tudo estava indo até que o pior aconteceu. Ele veio a matar um animal, né? Uma completa irresponsabilidade. A gente cansa de falar. Isso daí é cirurgia. Isso é médico veterinário que realiza isso. Não tem nem o que falar, né? E acabou que a cachorrinha morreu, né? E esse rapaz, ele foi processado. Tanto por exercício ilegal da profissão. Crime. Isso é crime. E ele teve que fechar o próprio pet shop para poder pagar a indenização. Ele quase foi preso. Então, foi algo assim que me marcou muito porque hora nenhuma a gente fala dentro do curso que o profissional de auxiliar veterinário, ele pode fazer isso, né? Tem uma hierarquia a ser seguida. Um curso de veterinário são cinco anos. O curso de auxiliar nosso, ele tem um ano e três meses, que é já um período maravilhoso se for comparado com as fake news, as informações que a gente estava conversando, né?